Começa! Começa! Rasta mesmo, oitófilo é tudo de graça hoje. Começa! Dança, gatinho, dança! Uh! Viu, tá comigo, tá? Vai! Vai! Jora o som de bênção Do lado em que eu Vai, já! Do lado em que eu Não pague ela e sabão Só você, vai! Uma pravela E o cigarro é o pé E o senhor E o pão suja e ele perde o chão E eu quero que Todo vinha dor Não vinha pai, não vinha nada E ele me falou Vinha casa, vinha rua, eu pulo na praça A colheceu e choro não me fez E a grita é a barra Senhor Um trocado pro favor Chorando assim Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem as ruas Vem, 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 vem! Meu sonho É lhe na escola Olá, bacalho! Vai! Brincadinho! Solidão no meu desabato Troca-me novo que eu não consigo fugir Assim eu às vezes na praça Falta aquela coisa que não me falou Sou filho do mundo jantar Não quero comer minha galera Vejo o coveiro a gostar Vejo o coveiro a gostar Vejo o coveiro a gostar Quero vir! Saudade no meu desabato Minhas queridas meninas! Oi! Oi! Ei! Também quero rir! Choro, choro e pensar No amiguinho que eu ponho os filhos Um atalho do sol No quarto do lado do chaval Só vocês, só vocês! Um atalho do ar No sinal do meu desabato No sinal do meu desabato Fazer uma canção já E que eu deixo Todo dia, toda hora Toda hora Toda hora Toda hora